Chegou o grande dia do sorteio do Vale Compras de R$ 300,00 aqui na Ótica Real Norte. Estamos hoje no canal do Roberto Paeto para mostrar tudo para vocês. Como prometido, hoje dia 8 de agosto, finalzinho da tarde, vamos conhecer o nosso Felizado ou Felizada. Como vocês podem ver, tivemos várias participações e também chegou a grande hora, hein? Vamos lá sortear. Vocês podem ver, não tem nada nas minhas mãos. Vou colocar a mão dentro da urna, balançar bastante aqui para conhecer o nosso vencedor. Dona Neide Tomaz Nascimento. Você pode olhar aqui, câmera-me. Está dando para ver legal aí? Isso. Neide, entraremos em contato com você para te entregar o seu Vale Compras de R$ 300,00. Pessoal, agradeço a todos que participaram e até a próxima.